Oi, gente! Então, conforme o combinado, estou eu aqui com a máquina na mão. Vocês acreditam, gente, que hoje vai ser o teste aquele do faça você mesmo? Vamos ver se eu consigo fazer. Acho que sim, né? O pessoal aqui da Flaptec, da Locklist, diz que é super fácil, que eu vou conseguir. Então tá, gente, olha só. Vocês perceberam aqui que eu estou com a máquina na mão, que essa máquina aqui é o primeiro processo que a gente vai utilizar na restauração do nosso piso de madeira. Então, a primeira etapa, gente, é o lixamento. Então, gente, agora, mãos à obra! Vamos lá, arquiteta! Ai, 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 que medo! Acho que eu vou conseguir, né? Vamos lá! Ó, gente, é importante deixar ela assim, ó, bem horizontal e pertinho do corpo. Olha aqui, tá? Pra gente ter o controle da máquina. Vamos lá? Olha aí, gente! Ai, a gente vai lixando. Olha que legal! Vou mostrar de pertinho ali, ó. Olha a madeira, ó. Tá vendo que eu tô fazendo o processo, ó, de lixamento? Olha aqui. Olha aí. Muito fácil, gente! Então, se eu consigo, imagina você, né? Então, desliguei. Fiz esse processo aqui, que é o lixamento. Olha ali como ficou a madeira. O segundo processo, gente, é a aspiração. Que a gente passa um aspirador de pó, que também o pessoal aqui vai junto no kit, tá? É tudo aqui junto. O terceiro passo é a restauração. Aqui, ó, gente, que é esse produtinho que a gente vai passar com um mop. Esse aqui. Mas tudo também vai junto no kit. E o resultado final, gente, tchan, 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 depois de duas horas, tá? Tem que passar esse produto depois de duas horas, esperar secar. E olha o resultado final. Gente, foi eu que fiz, tá? Vocês viram que bonito, ó? Então, assim, ó, tem duas tonalidades. Madeira escura e a madeira clara. Então, vocês viram que é rapidinho, gente. Em três horas, no máximo, eu restaurei esse piso. Então, imagina o que dá pra fazer. Então, gente, entra em contato lá com o pessoal da Flaptec e o pessoal da LockLicha e solicita o seu kit e faça você mesmo a restauração do seu piso de madeira. Porque é muito fácil, gente. Faça você mesmo.